E aí pessoal, eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o período colonial e falaremos sobre as revoltas emancipacionistas. As revoltas emancipacionistas se referem aos movimentos ou revoltas que tentaram tornar o Brasil independente, queriam o fim do monopólio comercial e, em alguns casos, o fim da escravidão. Nesta videoaula de hoje, aprenderemos sobre as seguintes revoltas. A Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana e a Revolução Pernambucana. Vamos lá! A Inconfidência Mineira ocorreu em Minas Gerais em 1789. No final do século XVIII, as jazidas de ouro começaram a esvaziar e a população começou a ficar mais pobre. Porém, Portugal insistia na cobrança de altos impostos e ameaçava decretar a derrama. A derrama era a cobrança forçada de todos os impostos atrasados. Um grupo da classe média começou o movimento emancipacionista que pretendia fazer de Minas Gerais e do Rio de Janeiro um novo país, além do fim da derrama e do domínio português. Os principais líderes da Inconfidência Mineira foram Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga, Cláudio Manuel da Costa e Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Lembrando que Tiradentes era o único pobre entre os Inconfidentes. A Inconfidência estava marcada para ocorrer assim que Portugal decretasse a derrama. Porém, um dos integrantes, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou o plano da coroa em troca do perdão de suas dívidas e os revoltosos foram presos. Tiradentes foi acusado de ser o líder do grupo e foi o único a ser condenado à morte. Ele foi enforcado e esquartejado em 1792. E as partes do seu corpo foram espalhadas no caminho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a biografia de Tiradentes, é só dar uma olhada na nossa playlist sobre biografias. E lá você vai encontrar a história de Tiradentes. A Inconfidência Baiana ocorreu em Salvador em 1798. No final do século XVIII, a cidade de Salvador vivia uma situação de grave crise econômica e social. A população sofria com o aumento dos preços e com a escassez de alimentos. As ideias do iluminismo e da Revolução Francesa começaram a circular por toda a cidade. O iluminismo é um movimento intelectual que prega o racionalismo e critica o absolutismo, o misticismo e os privilégios do clero e da nobreza. A Revolução Francesa foi uma revolução ocorrida na França em 1789, que pôs fim ao absolutismo francês. Ao contrário da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana foi um movimento organizado e liderado pelas classes populares, ou seja, pelos mais pobres. Os baianos queriam o fim da escravidão, a independência do país e o fim da pobreza. Em 12 de março de 1798, os conjurados colaram em locais públicos manifestos com os principais objetivos da rebelião. A rebelião estava marcada para ocorrer no dia 20 de março de 1798. Ao saber da rebelião, o governador da Bahia iniciou as investigações e condenou quatro líderes ao enforcamento e ao esquartejo. Estes são os quatro líderes da Inconfidência Baiana, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. A Inconfidência Baiana também é chamada de Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Vamos falar agora da Revolução Pernambucana, que ocorreu em Pernambuco em 1817. No início do século XIX, Pernambuco enfrentava uma grave crise econômica com altos impostos e pobreza. Os revolucionários começaram a se manifestar contra a presença dos portugueses no Brasil, lembrando que anos antes, em 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil. Os líderes da Revolução foram Domingos Martins, Frei Miguelinho e Padre Roma. Na imagem ao lado, nós temos Domingos Martins. Em março de 1817, os revolucionários tomaram Recife e, no dia 8 de março, instalaram um governo provisório independente de Portugal e do resto do país. A Revolução se espalhou pelas capitanias de Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Depois de algumas semanas, as tropas portuguesas conseguiram reconquistar a região e, em 19 de maio de 1817, o movimento fracassou. Os líderes foram presos e condenados à morte. Apesar do fracasso da Revolução Pernambucana, o movimento reafirmou que a independência do Brasil era iminente. A elite começou a temer que esses levantes contagiassem a população pobre e se transformassem em uma revolução popular. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Vamos agora para um pequeno resumo. A Inconfidência Mineira ocorreu em Minas Gerais em 1789. As causas foram a excessiva cobrança de impostos e o desejo de tornar a Capitania de Minas Gerais e do Rio de Janeiro um novo país. O desfecho foi que o plano foi denunciado por um dos integrantes e todos foram presos. Tiradentes foi o único a ser enforcado. A Inconfidência Baiana ocorreu em Salvador em 1798. As causas foram a escassez de alimentos, os altos preços, o desejo do fim da escravidão e o desejo de independência. O desfecho foi que Portugal reagiu antes da revolta, prendendo e matando todos os líderes. A Revolução Pernambucana ocorreu em Pernambuco em 1817. As causas foram a crise econômica, a pobreza e a presença portuguesa no Brasil. O desfecho foi que a revolução se espalhou por outras regiões, Recife foi tomada pelos revoltosos, mas semanas depois as tropas portuguesas retomaram a região e matou os líderes da revolta. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado por assistirem ao vídeo e não se esqueçam de inscrever o nosso canal. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais, tchau, tchau!